Olá Ana Maria, olá Loro José, estou aqui em Juína gravando aqui a receita do melhor brigadeiro do Brasil para poder estar participando aí do concurso e espero ser selecionada. Eu vou estar explicando aqui como fazer um brigadeiro funcional que tem muitos ingredientes aí que vai estar, além de estar satisfazendo a sua vontade, vai também ser bom para a sua saúde. Essa receita é o brigadeiro funcional de Oropornobis. Oropornobis é essa planta aqui muito conhecida em Minas Gerais, tá? É uma planta rica em proteínas e triptofano e muito rica em componentes que vai estar auxiliando aí a sua saúde, ok? Então nós vamos utilizar 395 ml do leite condensado, duas colheres de manteiga, o Oropornobis e a biomassa da banana verde. A banana foi cozida e ela vai estar sendo preparada para ser incluída na receita do brigadeiro. Aqui, mostrando aqui os ingredientes, tá? Como que eu vou fazer? Eu vou bater no liquidificador a banana cozida com um pouquinho da própria água dela, ok? E vou adicionar junto ao leite condensado a margarina e o Oropornobis. Eu vou estar dando uma refogada nele antes de incluir na receita. Eu vou bater tudo no liquidificador e levar para o fogo para cozinhar até soltar da panela. Vamos lá? Bom, depois de batida a banana com a própria água do cozimento, eu coloco no liquidificador e ela vai ficar assim. E eu vou adicionar a mesma medida do leite condensado junto com o Oropornobis afogadinho e a manteiga no fogo. Eu estou utilizando aqui mais ou menos 10 colheres de Oropornobis, tá? E eu vou cortar ela bem pequena para poder levar ao fogo. Posso utilizar um pouquinho da manteiga aqui na frigideira, só para dar uma refogada. E aí, essa própria Oropornobis aqui, eu vou colocar no leite moça para poder triturar ela e ela ficar com a maior incorporação na receita. Tá pronto. Após 5 minutos, refogando a Oropornobis, nós vamos estar batendo no liquidificador o leite condensado, a biomassa, a manteiga e as folhas. Pronto. Após adicionar as folhas de Oropornobis, leite condensado e a manteiga com a biomassa da banana verde, vai ficar nessa textura, onde eu vou estar colocando agora na panela, para levar ao fogo até soltar do fundo da panela para poder enrolar o brigadeiro. Pronto. Após 30 minutos, ele já está pronto. Olha só, soltou da panela, é o ponto que a gente vai deixar ele esfriar para enrolar. Brigadeiro funcional de Oropornobis, verdinho, igual a nossa biodiversidade. Aqui está o nosso brigadeiro funcional de Oropornobis. Além de usar a planta Oropornobis, que é essa aqui, também há uma outra opção de utilizar a moringa oleífera, que é uma planta muito importante também como ação nutricional e excelentes resultados funcionais. Aqui nós fizemos o brigadeiro funcional de moringa, com a opção de fazer de colher, que também as crianças vão ficar encantadas. E aí você pode utilizar as diversidades de criatividade para poder enfeitar o seu brigadeiro. Pode usar o chocolate, pode usar o coco. E agora nós vamos enrolar o brigadeiro funcional de Oropornobis. Pronto, aqui está os nossos brigadeiros funcionais, feito com a moringa oleífera e aqui com a Oropornobis. Muito nutritivo e importante para o nosso consumo diário. Também gostaria de agradecer a minha amiga Andréia, que cedeu aqui a sua cozinha para a gente fazer essa gravação. E os meus queridos alunos da Faculdade Ágis, do curso de farmácia. E também a TV Record, que participou aqui ajudando na gravação dessa matéria. Ana Maria, Loro José, eu espero estar classificada para poder participar do programa. Dar um forte abraço em você e falar das maravilhas que são as plantas medicinais. Espero ser classificada para poder participar com vocês. Bom experimentar aqui o brigadeiro, né? Delicioso!